Velho, de verdade, se você pensa por onde começar, isso em qualquer coisa da vida, se você está aprendendo a pular cordas, se você está querendo emagrecer, se você está querendo terminar uma maratona, passar num concurso, tem uma imersão. Então não fique esperando aquela condição ideal, linda e maravilhosa. Pegue a opinião do máximo possível de pessoas que conseguiu chegar lá onde você quer chegar. Então estou falando de pessoas que foram aprovadas e que tiveram resultado. Pega essas informações e tenta trazer algumas dessas informações para a sua vida. Não tudo, porque não dá, obviamente. Eu estou dizendo isso porque grande parte dos concurseiros na área da psicologia pensam que o concurso público é algo linear. Eu faço isso, depois isso. É uma escadinha, vou sendo reprovado aqui e depois eu chego lá e sou aprovado. Não é assim, meu amigo. Então é um ciclo muito doido que às vezes você não está bem para um concurso e você passa nele. Em outros concursos você não está tão bem. Aliás, você está muito bem e não passa. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse ponto. O que eu quero que você entenda é se você quiser começar bem, entre em movimento. É a primeira coisa. Assiste então as entrevistas, quem já passou, compra um bom material, invista nisso. É investimento. Concurso público é investimento. Tem um lado ruim que é custa de dinheiro. E o dinheiro que você vai mais gastar no concurso público não é com um cursinho preparatório. É com passagem, com hospedagem. Bota isso na cabeça. Tranquilo? O segundo ponto, acho que é tão importante quanto é o lado bom. O concurso público é o processo brasileiro, historicamente falando, que mais mudou a classe social dos nossos brasileiros, de um modo geral. Então você tem pessoas que saem de uma classe social C e B com a classe B. Foi o que aconteceu comigo. Então eu saí de uma classe C. Eu sempre conto essa história. Quando chovia lá, onde eu morava, eu ia para a classe D. Os rados entravam em casa e a coisa era desse jeito mesmo. Um grande abraço para o pessoal que mora lá no Rio Grande do Norte, Alecrim. Enfim. Então, mudou a minha vida. Pode mudar a vida de vocês. E eu acredito que vocês têm essa intenção. E a ideia principal é entre em movimento. É imersão. Então você vai se frustrando, vai aprendendo. A frustração não é eterna. Quando você consegue o seu resultado, tudo muda. Seus problemas serão outros. A melhor maneira de começar é entrando em movimento. Por onde? Não sei. Porque é um sistema. Então, resolve a questão. Assiste a aula. Tem material de graça no YouTube. Tem mapa mental. Tem curso de graça no Psicologia Nova. Vê se é a sua praia. Mas perceba, para você chegar lá, para ter uma cabeça limpinha, bonitinha e saudável, para estudar para concurso, para passar principalmente, você tem que ter alguns artefatos mentais que você só vai adquirir. Ou observando os outros, o que é mais difícil, ou entrando no jogo. que você vai adquirir. você vai adquirir. E aí, você vai adquirir. E aí,